Meus amores, a Maratite vai fazer a nossa correção, vou pedir para vocês, a correção das páginas 100 e 30, você vai terminar aqui, sobre o 19º encontro, sobre o amor, a gente trabalhou, o sentimento, vocês lembram, amor, aprendizado constante, um diário, cada dia você tem que aprender mais ao próximo, a si mesmo, né? Vamos ver aqui, a primeira questão da página 138, o texto diz que o aprendizado do amor começa em casa, na família, o que vocês pensam sobre isso? Perguntas por mim é mais, a vontade é pessoal, mas vocês acham que isso é interessante, que é verdadeiro, que o amor a gente começa a fazer na família, diante da aula, a gente deve mostrar pra vocês, assim ó, que nem a gente te deve, com certeza não é, porque é o primeiro laço que vocês têm, é o primeiro laço, no momento que eu te devo, até se ficou na aula, Então, quando vocês estão gerados, já tem o amor, e desse grupo, né, que é vocês, né, que foram gerados, então a mamãe de vocês, no momento, durante a gravidez, ela já vai criando o maior laço com vocês, cada dia tem uma atenção, não só com o meu papai, os familiares, todo mundo, né Camila? Então, o amor, ele inicia realmente na família, e vai se complementando nos nossos grupos sociais, com os coleguinhas da rua, com os coleguinhas da casa, com as professoras, então, sim, é verdadeiro, né? Aí vocês falam o que vocês pensam, observem a imagem, a seguir, ó, o vácuo que eu escreviu, vocês explicamos, que reação aí entre ela e o tema do encontro, que a gente falou anteriormente, né? Aqui tem amor, tem gente, se eu tenho amizade, uma pessoa que eu gosto, eu tô tendo amor por ela, aqui a gente vê o que, ó, o amor, a amizade, a gente vê o companheirismo, todo mundo juntinho, o respeito, as diferenças, né, cada pessoa que quiser de novo, tá respeitando, e isso é amor, todo esse sentimento é amor. Vamos responder a outra, no caderno, primeiro, escreve um pequeno tente, escreve que essa imagem transmite pra você, quando não tem ponto de débito no caderninho de cada um, vocês vão escrever, o que essa imagem passa pra você? Transmite alegria, transmite diversão, transmite tristeza? Não, transmite união, né? Pronto, a presença de Deus aqui, né, várias crianças juntos, vocês falam o que vocês acham. Depois de pronto, partiu o trabalho que eu sou eu, não tem como a gente partiu, é que nós estamos em casa, né? Então, vamos pro outro. Aqui também, né, vamos criar uma história em quadrinhos, vocês já viram o que é história em quadrinhos, vamos criar, é, nos espaços a seguir, vocês vão observar o título, né, o amor dá sentido à vida, E vamos elaborar as cenas de acordo com a todos, os coleguinhas conversando, ou com a pai e a mamãe, com vocês, é vocês que elaboram as histórias em quadrinhos. Não esqueçam, né, não esqueçam, né, das frases, elas têm que ser nos balões do minho, né, né, então, é, vocês lembram de falar, viu, e falam uma frase, é uma história bem bonita. Ó, nós vamos falar aqui também sobre amor, o que é o amor? Ó, a frase do texto, rapidinho, eu quero a paz, eu quero a vida, eu quero o que você está lidando para todos, Eu quero a alegria, eu quero a alegria, eu quero a vontade de viver, o mundo precisa de amor, o amor também de você, de mim, Viver igual a cada dia, você, ele, ele e todos, nós podemos semear a esperança, a alegria de viver, vamos ser bons amigos, podemos ser todos como irmãos, Vamos amar uns aos outros e a vida proteger. Ó, a torcida é a questão de finalizar, esse último encontro que a gente teve, E estamos também no final do nosso ano, né, você conviveu durante todo o respeito com os colegas, mesmo que desse fórum, Que é o que a gente tem no momento, a forma que a gente conviveu um pouquinho de estando mais convivente. Agora é o momento de reconhecer a visão de vocês, escreve uma mensagem para os coleguinhas, aí vocês fazem o dia todo o que vocês acharem, né, Colocam uma mensagem ou para a turma toda, ou para a professora, ou para uma coleguinha, e não tem como a gente ler, Mas vocês querem assistir aqui no fim de vocês, então meus amigos, encerramos, é o nosso conteúdo, o último conteúdo do ano letivo, Espero que vocês tenham entendido esse texto, que a gente trabalhou, e vamos estudar um pouquinho para a gente poder fazer a nossa preparação. Um beijo para vocês e tchau, tchau!